Olá, meus amigos e minhas amigas da Guarda Civil Metropolitana e todos os guardas municipais do Estado de São Paulo. Estamos recebendo a importante visita do deputado Vinícius Carvalho, vice-líder dos republicanos, que vai dar uma palavrinha para a categoria, para mostrar o interesse dele, o empenho na busca de soluções e equilíbrio dessas soluções para a nossa categoria de guarda municipais. Evandro, é com grande satisfação que nós estamos aqui na GCM aqui em São Paulo, você como presidente aqui desta importante instituição, representando a categoria. Eu trago aqui para você, para os amigos e amigas profissionais da segurança pública, também da Guarda Civil Metropolitana, que faz parte desse quadro de profissionais da segurança pública, essa nossa cartilha, que é um exemplo do trabalho que nós fizemos em busca do equilíbrio, quando eu fui escolhido relator para o projeto mais importante de toda a carreira militar das Forças Armadas e da Polícia e Bombeiro Militar, não só de São Paulo, mas do Brasil. É o projeto 645 e foi um trabalho exitoso. Eu passo aqui para as suas mãos e, em breve, todos os amigos e amigas da GCM terão acesso a essas fotos, a estes exemplos de atuação, porque nós buscamos, de fato, somar forças. E pelo fato de eu não ser da segurança pública, mas ser um apaixonado pelo tema da segurança pública e um deputado federal que atua próximo da segurança pública, nós temos observado que tem faltado, a GCM permita essa colocação, uma representatividade que, de fato, possa olhar para a GCM com um olhar humanizado, um olhar de responsabilidade, com um olhar muito objetivo, buscando esse equilíbrio na relação que até hoje não existe. A segurança pública é formada, sim, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e também por todos os guardas civis, não só o metropolitano, mas dos municípios do nosso Estado e do nosso país. Por isso, esse amigo deputado federal Vinícius Carvalho, vice-líder do Partido Republicanos da Câmara dos Deputados, me coloco à disposição, como eu falei lá embaixo, assumindo o compromisso, não fazendo promessas, assumindo o compromisso de empenho para buscarmos o êxito. Eu não sou aquele, amigos e amigas, eu não sou aquele que levanta a bandeira e fica sacudindo. Eu sou aquele que carrega a bandeira até alcançarmos o nosso objetivo. E sei que é o seu objetivo, sei que é o objetivo de todos os GCMs que esta bandeira seja carregada até o objetivo ser conquistado. Eu me coloco à disposição aqui de todos vocês. Deputado, é um prazer receber o senhor na sede do Sindicato, deixar bem pontuado que o deputado nos procurou, mostrando o interesse pela categoria guarda civis, guarda municipais de todo o Estado e tenho certeza que a gente vai demandar e vai ter um bom relacionamento no Estado de São Paulo e no Congresso Nacional. E eu já faço parte, concluindo aqui, eu já faço parte da frente parlamentar em defesa da GCM. Sou muito amigo do nosso presidente, deputado Língu Portela de Minas Gerais. Falei com ele que viria aqui hoje, inclusive lhe mandou um abraço para todos os GCMs aqui da cidade de São Paulo, da região metropolitana e do nosso Estado de São Paulo. Ainda mais no momento de uma reforma administrativa. Vamos contar muito com a ajuda do senhor. Estou à disposição. Estou à disposição.